Minha barriga já tá roncando, vou pegar aqui uma comida Acho que vou pegar um biscoito, um cookie Ai que delícia, esse cookie tava bom, agora tá na hora de me tomar um banho Eu nem tomei banho Agora sai, agora que eu vou ajeitar isso aí, vou ajeitar a água do chuveiro, eu fiz besteira com a água do chuveiro Meu Deus, eu fui uma besteira da grande Agora, vou ver se dá uma carita por aqui Como é que eu vou quebrar aquilo ali agora Ok, também não tem nada Também não tem nada Vou ter quebrar minhas próprias mãos mesmo Ai, 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 minha mão, minha mão dói Vou ter que quebrar isso aqui, vai demorar um ano pra quebrar Vai, quebra, vai Vai, quebra esse bloco, velho, que não quebra Quebra Meu filho, quebra logo Não mora em um ano O chuveiro ainda tá aqui Deixa pra lá Depois eu ajeito Tchau Agora vou escovar os dentes Olha esse negócio Agora vou escovar os dentes Agora vou escovar os dentes Agora vou escovar os dentes Água muito boa Agora eu vou guardar Aí agora Vou ver o que que passou Aqui agora Vou guardar aqui Negócio Vou ver na sala de treinamento Como é que tá Deixa eu ver se o Teus pegou alguma coisa não Cadê minha espada? Não acredito que o Teus pegou minha espada Não tá aqui Espada encantada Vou botar aqui Que é aquele maldinho do Teus Parece que tirou Tá tudo ok Aqui também Abre E Também tá tudo ok Tá tudo ok Vou sair agora E Tá tudo ok Bom Agora tá tudo ok Agora vou sair Para se aventurar No mundo Abre Sabe quando eu saio Tem que pular Uhuuu Eita um Creeper E agora um Creeper Ai Eu vou irritar esse Creeper Creeper Vem cá Creeperzinho Creeperzinho da mamãe Ai Creeperzinho da mamãe tá com medo É Oh Creeper Ai Um Bicho Ai Uu O Bicho não Exploro E Ai Uhuuu ele pegou lá lá agora eu vou voltar pra casa que eu tô com a menina tem que levar comida nunca eu tenho que levar comida no meu Deus todo dia ele sai e demora pra chegar cadê o alimento agora vou pegar um pão pegar um pãozinho o pãozinho eita pão seco não tem nenhuma manteiga espera que eu não morra vou torcer pra não oxi tem um bloco voador e logo de diamante hoje isso foi bem eu tenho solteiro você fala não só se for lá vai 3 2 1 ai não tem que dar esse pulo para morrer não não cadê a minha velocidade cadê a minha velocidade me ajuda ai 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 ai